Olá, eu sou Ivana Bach, jornalista, mestre de cerimônia e cofundadora do Força que Conecta, rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Eu gostaria muito de dar os parabéns a FACENZ por seus 45 anos de vida, 45 anos dedicados à educação de qualidade, à educação inovadora. Nos últimos anos, eu tive a honra de participar como mestre de cerimônia da inauguração de laboratórios de ponta, da assinatura de convênios com instituições, grandes instituições da América e da Europa. Isso mostra o quanto a FACENZ está focada e preocupada na educação de qualidade. Vida longa, FACENZ!